Olha turma, como eu falei para vocês que as pedras britas, as pedras britas, elas filtram mesmo, olha a cor d'água aqui, para a cor d'água aqui, está vendo? Viu com o filtro? E se nós olharmos ali onde fica ali, olha a diferença, está vendo? Não está sujo, então segura mesmo, uma pré-filtragem, deu certo a minha ideia, é que o problema, eu estou modificando porque cai filhote aqui e acaba morrendo, se fosse peixe normal, ainda consegue respirar, mas os betas não, eles respiram ar. Então eu vou fazer uma camada do substrato deles, para não deixar que eles passem para dentro do filtro, vamos ver se vai dar certo. Ó, eu já coloquei o substrato ali, é uma camada bem fina, é umas pedras bem fininhas, então eu sei que os filhotes não passam para dentro. Eu vou ligar a bomba aqui, a água está branca aqui, olha o que eu vou fazer. Não, não é esse cara não, é esse cara. É, como suspeitei, olha lá, a camada descendo ali, a sujeira descendo. E passou para o outro lado. É, já limpou ali. Eu acho que o meu intuito deu certo. Por quê? Se algum filhote entrar aí, não vai... Não vai ficar preso. Então logo já não preciso mais, já não preciso mais isso aqui, olha. Claro, o nível da água você não pode abaixar, né? É, o acorde ficou branco. Joguei um pouco aqui, parece que está, parece neve, né? Desculpa. Vamos ligar a bomba biológica. Os dois filtros estão ligados agora. Os dois filtros estão ligados agora. Os dois filtros estão ligados agora. Vamos ver em quanto... Vamos ver em quanto tempo isso aí se limpa. Essa aqui está com muita turbulência na água para eles, hein? Olha. Eu acho que ele até tem tanto branco na água assim, não. Mas esbranquiçou a clara, hein? Ficou opaco. E, na verdade, tinha que ser inverso, né? As pedras britas, elas tinham que ficar para cima das pedrinhas brancas, mas... Fazer o quê? Eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa que passe água, mas não passe os peixes. Vamos ver, vou deixar aí. Daqui a pouco eu volto. Eu queria fazer um time-lapse, né? Eu não sei fazer isso. Não sei se meu telefone faz isso, mas eu tinha que deixar fixo, né? Para ir mostrando gradativamente a mudança. Até daqui a pouco. Bom, voltamos aqui. Só dei uma limpada aqui nas... Tinha umas pedrinhas aqui, né? Que caem no meio das plantas aqui. Vamos tentar filmar os filhotes. Só porque eu quero filmar, eles se escondem. Olha, tem dois ali, olha. Olha, um ali. Essa barulha tem bem poucos mesmo, viu? Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha o moleque, viu? Olha aí, Bolt. Olha o outro lá no fundo, olha. Mais um ali. Bom, e aqui dá para vocês verem, né? Que... Acho que eram por volta de umas seis horas que eu fiz aquela alteração aqui. Sujou a cor inteiro. Agora são oito horas. Em duas horas o aquário já se limpou, olha. Veja aí. E a minha ideia deu certo. Olha, tem um filhote ali, olha. Já acabaram de entrar, acabaram de entrar, de cair um filhote aqui para dentro. Ele acabou de sair. Olha, eu fiz uma camada de pedra abrita embaixo, justamente para poder fazer uma cama para as pedras mais finas, né? Porque se você colocasse as pedras mais finas, ia virar um ralo e entupir isso aí e cair. Então agora, olha, se cair filhote aqui, eles não serão engolidos para o filtro, apenas a sujeira, né? Se bem que as sujeiras grossas irão ficar aqui, né? Você pode ser isso, não tem jeito. Mas depois eu tiro, né? Eu acabei de falar e o meu intuito... Olha, foi aquele carinha ali, olha. Esse carinha aqui caiu ali para dentro. Depois ele acabou sendo expelido pela própria... Pela bóbala do filtro das placas submersas. Deu certo. Fiquei contente. Queria mostrar... Tem mais... Olha, outro ali no fundo, olha. Tem mais aí. Olha, outro carinha ali, olha. Esse está bem grandinho, por sinal. Cadê ele? Sumiu. Eles ficam mais no meio dessa plantinha aqui. Se você bater nessa plantinha, vai sair um monte aqui. Bom, mas o importante que me dá é que deu certo. Ela viu o filhote, ela tentou comer e isso aqui está pelo vidro, do outro lado do vidro. Olha ele aqui, olha. Curtei, hein? Essa minha ideia aqui. Gostei. Ficou bem bacana. Olha, tem um pequenininho, bem pequenininho aqui, olha. Se dá o zoom, distorce, né? Está aí. Batei outro ali no meio da grama. Olha lá. Olha lá. Pena que eu não tive essa ideia antes, né? Mas tudo bem. A gente... Vindo e aprendendo, né? Então agora, esse meu aquário aqui, eu posso ter camarão e posso pôr filhotes que não vou ter problema de eles serem engolidos pelos filtros. Fazendo filtragem biológica. Filtragem biológica e mecânica. E química. É isso aí. Abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.